O Alfred é bicho, mano! O Alfred é bicho, mano! Não, mano! E eu também abuso. Eu tô mal! É o... Ah, não, não! Ah, não, não! Ele é lindo! Ele é lindo! Deixa eu fazer este cat! Já, não, não! A minha estilha já foi feita! Ah, bate-se, tá? Ha, ha! Vá, vá, vá! Eu tô marado, eu não sabia... Jum! Jum! Segue, segue, segue! Mariconso! Ei! Vai vir aqui! Se é que fiz nada, faz-te! Não tá nada, molhada! Tá? Vai, um, vai ser! Cê tinha me braga, man! Cê é bom, cara! Cara, bonito pra caralho, né? É pra ir? Cê dá-me o número, caralho! Vai, 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 vai! Boa, Bias! Tenho alguma coisa a dizer, você? Tenho alguma coisa a dizer? Tenho alguma coisa a dizer? Run? Engraçado! Você ia irá lá abaixo! Camariconso! Pá, é a tua vez! É a tua vez! Brilha, João! Brilha, brilha! Estrelinha! Então vai, vai, vai! Ixi! Mas era isso, mano! Não passa! Não passa! Não passa! Corrida a hesitar! Só passa a corrida um bocadinho! Sem medo nenhum! Cê é bom! Vês! Já chegavas, pá! Com o caminho! Ah! Não passa a nessa! Foi isso aí! Droga! Uooow! Attaque! Agora eu fiz no ensino! Guau! Uooooooow! Vai! Oh, yeee! Tchau, tchau.